Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Hoje apareceu uma notícia na imprensa em geral falando sobre o interesse de Jorge Sampaoli e o interesse do Atlético Mineiro em Léo Cittadini. Algumas perguntas surgem, por exemplo, como um dos grandes técnicos do futebol brasileiro, um dos dois técnicos do momento, o futebol brasileiro junto com o Jorge Jesus, escolhem um jogador que não é um protagonista do time do Atlético, que é um grande coadjuvante, mas não é um protagonista, é um jogador que chama menos atenção que a dupla de zaga, que Nicão, que outros jogadores e acabam entrando no radar de um técnico que, desde que chegou ao Atlético, desde que desembarcou em Minas Gerais, falou que queria jogadores classe A, jogadores top, e esse interesse do Sampaoli no Cittadini eleva o patamar do Léo, que foi um jogador que chegou do Santos sem muita, enfim, sem muito borogodó, sem muito hype, demorou a conquistar seu espaço no Atlético, jogou umas partidas do Paranaense, dificilmente entrava quando o time principal jogava no começo da temporada passada, até que entrou no time titular, naquela reta final de Copa do Brasil, e não saiu mais. Agora vamos falar um pouco sobre o estilo do Léo Cittadini, porque o Sampaoli quer o Léo Cittadini. Ano passado eu lembro de uma coletiva do Thiago, o técnico do Corinthians, o inominável, muita gente não gosta que eu cite esse nome aqui no canal, mas foi o técnico que deu essa primeira chance para o Léo, falando, se eu tivesse que escolher um estilo de jogador, um perfil de jogador para o Atlético, seria igual ao Cittadini. Quando ele está com a bola, ele tenta achar espaço, ele tenta abrir o jogo o tempo inteiro, e quando ele está sem a bola, ou ele tenta uma infiltração, ou ele tenta dar uma opção de passe para o seu companheiro, ou ele pressiona o pós-perda o tempo inteiro. E essa última parte eu acho muito relevante, porque se você perguntar qual é a posição do Léo, o Léo, pegando os conceitos básicos do futebol brasileiro, é um segundo volante, um segundo homem de meio campo, mas isso o Léo pode ser muita coisa. O Léo pode ser o cara que ajuda o centroavante a pressionar a saída de bola do time adversário, o Léo pode ser um jogador, um coringa no meio campo do seu time, quando você não tem a bola, onde ele consegue fazer a perseguição, que é algo que vem acontecendo e vem chamando muito a atenção, principalmente no futebol inglês. Você tem Kanté de uma perseguição muito boa, você tem Didi, hoje no Leste, de uma perseguição muito boa, você tem outros jogadores que vão acompanhando o jogador com a bola, vão acompanhando o jogador de transição do time de adversário, e isso ajuda muito, porque esse combate vem tirando força dele ao longo da trajetória. Beleza, falamos do Léo sem a bola, com a bola, é um jogador de uma transição muito fácil, é um jogador de infiltração, o time do Sampaoli tem um ditador de ritmo, no Santos era o Pituca, Sanches, no Galo provavelmente vai ser o Alange, a gente não tem uma recuperação nítida do Gustavo Blanco, não sabe o que vai acontecer com o Blanco, então o Alange, esse cara do pega, passa, controla, domina, e você tem que ter esse jogador para aproveitar os espaços que o time do Galo vai abrir, porque outro conceito muito básico do time do Sampaoli é amplitude, são os espaços que o time deixa, se você pensar, gol contra a Bahia, gol na final da Copa do Brasil, então é um cara que aproveita muito bem os espaços do campo, preenche muito bem o campo. Então não estou aqui para falar como ele vai se encaixar no time do Galo, estou aqui para explicar as características, e falar um pouco dele nesse time do Atlético, a gente falou de preenchimento de espaço, o Atlético é um time com muita pouca amplitude, você tem os laterais vindo por dentro e você tem os pontas vindo por dentro, antes você tinha o Nicão para criar e o Rony te dando fundo, os laterais buscando fundo, agora você tem o Nicão vindo para o meio para criar, o Carlos Eduardo vindo para o meio para finalizar, os dois laterais por dentro, ou seja, você tem um meio muito congestionado, isso atrapalha o Cittadini, que era um cara que aproveitava muito desses espaços, antes ele tinha o Bruno Guimarães para controlar, pausar, enfim, ser um ritmista, dar ritmo ao jogo. Agora ele faz companhia ao Eric Wellington, o Wellington sempre foi a base desse meio campo, mas o Eric é um jogador muito parecido, um jogador de transição, um jogador de muita força física. Então, o que vem acontecendo nesse Atlético 2020 atrapalha o jogo do Cittadini, mas o Cittadini é um jogador muito inteligente, um jogador que sabe ler muito bem o jogo, um jogador que, enfim, sabe jogar com a bola, e sem a bola é um cara que eu sou realmente fã, gostei muito quando ele virou titular, porque o próprio Thiago falava que estava numa questão de tentativa, e eu, entendendo quem ia substituir o Rafael Veira, e ao longo de vários meses, várias tentativas, vários jogadores entram naquele meio campo, foi o Cittadini que conseguiu ser um grande companheiro do Bruno, ser um jogador muito importante na reta final do ano. Então, não sei se ele vai para o Galo, está numa situação ainda muito difícil de mercado por causa do coronavírus, é um jogador que está na lista, interessa, mas é para olhar com os outros olhos para o Cittadini. Ah, se não olha pelo que ele vem fazendo no Atlético, olha porque tem muita gente de olho nesse grande jogador, nesse grande meio campista que o Atlético tem, beleza, rapaziada? Como eu sempre falo, encerrando os vídeos, tamo junto, é o nome.